O nome do deputado José Antônio do PTB foi confirmado como o substituto de Zé Gomes na disputa pela Prefeitura de Itumbiara, depois de uma reunião entre os 14 partidos que fazem parte da coligação Sabe o que Quer. Foi preciso que nós fôssemos fortes e o presidente do nosso partido, o deputado federal João Vaiarantes, veio a Itumbiara trazer os seus sentimentos e também reuniu o PTB local, os partidos da base aliada, toda a nossa coligação e depois de avaliarmos isso e avaliarmos com a família, nós concretizamos e eu estarei me apresentando como candidato a prefeito de Itumbiara. José Antônio é primo de Zé Gomes que liderava as pesquisas na cidade com 75% das intenções de voto. Ele participou da carreata que terminou de forma trágica. Estava ao lado do vice-governador José Eliton e do padrinho político. A relação entre os dois era muito próxima. Uma relação de pai e filho, porque se não como um filho ele cuidou de mim nesses outros anos, onde nós caminhamos juntos, desenvolvemos um projeto de vida, um projeto político juntos. Este professor de direito eleitoral diz que o partido tem até sábado para registrar oficialmente o substituto. Geralmente esse registro, essa substituição é feita no prazo de 10 dias. No caso ali, como não há esse prazo de 10 dias, a substituição deve ser feita até a véspera do dia da eleição. Ele explica ainda que a substituição de candidatos por outros motivos, como desistência ou renúncia, só poderia acontecer até 20 dias antes das eleições. A exceção fica por conta do caso de morte. José Antônio tem 27 anos. Em 1998, com apenas 18, foi eleito pelo PMDB o vereador mais votado de Itumbiara. Quatro anos depois, tornou-se vice-prefeito da cidade ao lado de Chico Bala do PTB. Em 2014, foi eleito deputado estadual. Eu só posso dizer que o nosso grupo, o grupo do Zé Gomes, vai manter acesa a chama que ele sempre pregou de amor e de esperança e de dias melhores para a cidade. Nas urnas, não vai haver tempo para mudar a foto e o nome do candidato. Nós vamos receber um voto de homenagem, de gratidão e de reconhecimento ao prefeito Zé Gomes.